Era pra mim ali ó Sério? Tu é louco Calma que tá vindo, calma que tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo ó Tá vindo, tá vindo ó Tá vindo ó, tá vindo ó, bombeiro Tem criança viva ali Meu Deus Não tem, não tem, não tem macaco Não consegue, tá pegado, tá pegado E o motelista também E o motelista também Passou pra lá agora Também não tem Tá vindo, querido Tem outro cara aqui ó A gente atirou fora ali ó Mas foi, amigo Tá vindo? Tá vindo? Como é que foi isso aí? Vou colocar o meu porte ali Mas tem alguém lá não? Não, aqui eu tô só Tava sozinho então? Oh, aqui não consegue Não consegue Macaqueado? Puta merda, aquela máquina ali da cerâmica A máquina da cerâmica consegue? A máquina da cerâmica? A máquina da cerâmica será que não consegue? É, a máquina da cerâmica É, a máquina da cerâmica É, a máquina da cerâmica Olha aí, olha aí O momento tá vindo, ó Vamos calçar esses cães aqui, calção Se desce o macaco, né? Ah, tá carregado, cara O macaco da cerâmica Meu Deus do céu É, 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 é